Louvado seja aquele que semeia, planta e alimenta a nação. Abençoado seja aquele que produz o pasto, a carne e o grão. Honrado seja aquele que faz da terra a sua labuta e do seu suor a produção. RPK Genética, 25 de junho, em Dois Vizinhos. RPK Genética, 25 de junho, em Dois Vizinhos.